Calma, calma, calma Calma, 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 calma Eu tô esperando a 160, hein Calma, calma, calma Acelera Acelera Uhuuu Acelera, fio Acelera a 160, fio A 160, manca Uhuuu Acelera Uhuuu 160, não é não, fio Acelera a 100, que busca Acelera a 100, que busca Acelera a 100, que busca Basta ag religious Acelera a 100, que busca Basta agastra Acelera, até agastra Ocorro Acelera do motor Olha como que nós buscam! 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 Aqui é sem fazer força, filho! É estranho, não aguentou! Não, não, não! Por isso que eu falo! Tipo assim, eu vou acelerar com você! Tipo assim, pra testar a moto é uma coisa! Por que eu gosto de acelerar com você? Porque você toca, mano! Ele tava tocando no desespero, velho! Desespero do caralho! Colocando o pé no chão na curva ali, não sei o que lá! E o moço! Cada sorte que os carros estavam entrando na minha frente da hora, velho! E eu acelera, tio! Acelera! 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 É isso que eu tava te falando lá no começo! Eu não tava nem acelerando com ele! Eu tava acelerando assim lá no começo com ele! Tipo, pra ver ele acelerando! Que ele tava acelerando, ele tava com medo! Ele tava, tipo, fazendo uma loucura! É, essa moto anda mais que a dele, viu? Ele deve ficar doido! O outro foi 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 doido! Então, galera! O vídeo de hoje foi esse daí, ó! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo! Se gostou, não esqueça de botar nesse seu like! Pois o like ajuda demais o YouTube! Aí sai entregando conteúdo para mais pessoas! E já deixa sua inscrição caso não seja inscrito! Pois sua inscrição ajuda demais o canal e está crescendo! Tchau!